Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Juliana e nós vamos para mais uma aula de ciências. Na aula passada, nós conversamos sobre os estados físicos da água, que está na apostila, nas páginas 26 e 27. Nós vimos que a água pode ser encontrada na natureza em três estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Vimos que o sólido, aqui nós encontramos o gelo, então a água no estado sólido, eles podem ser encontrados em lugares muito frios, como na neve, né? Então, sólido é gelo. Vimos também que a água líquida, ela pode ser encontrada nos rios, lagos. A água líquida também, ela é a água que sai da torneira, a água do chuveiro, a água que nós bebemos. E a água, no estado gasoso, é que ela é o vapor de água, né? É o invisível. E aí nós vimos também, na aula passada, que existem a mudança, né? De temperatura. E quando existe a mudança de temperatura, a água, ela passa de um estado líquido para o outro. E cada mudança de estado físico leva um nome. Nós temos a solidificação, a fusão, a vaporização e a condensação. A solidificação é quando a água, ela está no estado líquido e passa para o sólido. Por exemplo, eu tenho um copo com água, coloco esse copo no congelador e deixo lá por algumas horas. Quando eu pegar esse copo, a água, ela não vai, ela não estará mais no estado líquido. E sim, ela virou, a água, ela virou gelo, né? Então, ela passou do líquido, do estado líquido para o sólido. E o nome dessa mudança é solidificação. Temos também a fusão. A fusão, ela acontece quando a água, ela é aquecida e passa do sólido para o líquido. Por exemplo, eu tenho o mesmo copo com gelo. Deixo esse copo fora do freezer. Ou seja, a temperatura do ambiente começa a aquecer, esse gelo. E aí, ele começa, o gelo começa a derreter e a água do estado sólido passa para o líquido. Temos também a vaporização. Ela acontece quando a água líquida se transforma em vapor. Então, por exemplo, eu tenho ali, acabei de lavar uma roupa, coloquei a roupa no varal. Então, a roupa foi secando lentamente, a água, ela foi evaporando, tá? Então, passou do estado líquido, que é a roupa que estava no varal, e passou para o vapor, o gasoso, tá? A água da chuva, quando cai no asfalto também, tá? E temos outro exemplo de vaporização, que é a ebulição. O que acontece com a evaporação nesse processo de ebulição? Quando essa mudança de um estado físico para o outro, ela é muito rápida. A temperatura está muito alta e começa a formar bolhas. Essa formação de bolhas, eu chamo de ebulição. É quando a ebulição acontece. Que é o que acontece quando eu pego uma panela, coloco água na panela e coloco no forno, ou não no fogo. Como a água começou a esquentar muito rápido, então, começou a formar bolhas. Então, eu chamo de ebulição e não de vaporização, porque a vaporização, ela vai acontecendo lentamente, né, tá? Ela vai acontecendo aos poucos. A mudança de um estado para o outro, ela é lenta, tá? E temos também a condensação, que acontece quando eu tenho o vapor e esse vapor, ele entra em contato com uma temperatura fria e o vapor passa do gasoso para o líquido. E eu chamo de condensação. E é assim que acontece também a chuva, tá? Bom, então, eu retomei um pouquinho, né, do que nós já vimos na aula passada. Agora, eu vou corrigir os exercícios. Lembrando que, se algum aluno tiver alguma dúvida, anote para que eu possa conversar sobre esse exercício na próxima aula do Teams, tá? Então, aqui, pessoal, exercício 1, observe, palavrinha de comando, as imagens, leia, outra palavrinha de comando, as legendas e complete, outra palavrinha de comando, a tabela. Então, as palavras de comando são, observe, leia e complete. Então, primeiro, eu vou observar a imagem A e vou observar a imagem B. Na imagem A, eu tenho uma neve derretendo em um galho. E na imagem B, eu tenho bolhas se formando durante o aquecimento da água. O que que é pra fazer, pessoal? Eu vou completar essa tabela aqui, ó. Eu tenho A, eu vou colocar a água, ela está em qual estado físico? E aí, conforme ela foi derretendo, ela passou para qual estado? E qual é o nome dessa mudança? Então, olha lá, ela estava no estado sólido, passou para o estado líquido, ou seja, essa mudança, eu dou o nome de fusão. E na letra B, a água estava no estado líquido, conforme ela foi aquecida, ela começou a evaporar, então, do líquido para o gasoso. Porém, como aqui, ó, está formando bolhas de água, não é vaporização, e sim ebulição, tá? Então, essa mudança do líquido para o gasoso é ebulição. Nesse caso, porque está formando bolhas aqui, ó. Ok? No exercício 2, leia, palavrinha de comando, o texto e responda as questões. Outra palavrinha de comando. Então, o texto está falando o seguinte, o orvalho são pequenas gotas de água que se formam na superfície de objetos e de plantas em madrugadas frias. Como o raiar do dia, as gotas vão desaparecendo. Observe, na imagem, uma folha coberta de orvalho. Então, nas madrugadas frias, o orvalho se formam nas folhas, ele se formou nessas folhas aqui, que são essas gotas de água. Conforme, né, foi amanhecendo, o sol foi aparecendo e foi esquentando, essas gotas, elas começaram a desaparecer. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Que mudança de estado da água ocorre na formação do orvalho? Então, lembrando que não tinha água aqui, a água estava no ambiente. A temperatura caiu porque esfriou e aí formou essas gotas d'água. Qual é o nome?